E você está no canal do colecionador para aquisições de 1º de julho, começando com a Saga dos Novos Titãs, volume 6, seria o Superboy possuído. Eu não li absolutamente nada dessa fase, era uma época que eu estava na faculdade e não colecionava mais. Tanto que nem sei direito quem é esse Superboy aqui, é até difícil de acreditar que ele é o mesmo Superboy Havaiano, porque a personalidade parece diferente, rosto. Na verdade eu conheço ele do desenho animado, o desenho animado eu assisti, Justiça Jovem, Young Justice, e lá realmente a personalidade dele não tem nada a ver com o Superboy Havaiano, mas os quadrinhos eu não conheço. E olha isso daqui, o Capitão Marvel Júnior, na época que a DC tinha alguma cronologia, na época que os personagens clássicos eram usados. Tá lindo, mas isso daqui eles já podiam ter publicado, né, em papel LWC, porque já é uma era que as coisas eram feitas para o Coutier, para o LWC, tá? Os Melhores do Mundo, número 19. Tô surpreso que essa revista foi pra frente, né, se não tivesse ido, a Panini já tinha cancelado, e talvez trazido de volta numa publicação semestral. Também tem os Titãs, os Titãs mais clássicos, né, como eles eram antigamente, com o Aqualade que não é mais usado também. Tipo, é feito para o fã saudosista, literalmente. É, o Titãs novo, né, lá tem os Titãs clássicos e aqui tem os Titãs novos. Nunca mais deu certo, depois da fase, acho que é do George Pérez, né? Nunca mais vendeu nem um terço do que vendia naquela época. Eles tinham que ter continuado com firmeza, como a Marvel fez com os X-Men. Mas principalmente depois de Zero Hora, acho que o negócio desandou, a saga Zero Hora. E aqui é uma nova tentativa de restaurar o grupo, a sua glória máxima, né? Olha, visualmente tá muito bem produzido, tá? Escolheram bons desenhistas, vamos ver, né, se agora vai pra frente. Saga do Superman, número 3 de 27. Alguém tem que apanhar por ter feito isso daqui, essa numeração absurda. Capa muito legal. Superman sem roupa, para quem gosta. Parece que aqui essa é a edição, galera, que ele pede a luz. Em casamento. Deixa eu botar aqui no final. Ó, tem até aqui, ó. Aqui, ó. Que é uma era que eu ainda não lia quadrinhos. Ele devia ter 10 anos de idade, ou 12 anos nessa época. Eu acho que eu comecei com 14, tá? Então, eu fiquei sabendo dessa história, mas eu efetivamente não a li. Tá bom? É, a saga do Batman, a queda do morcego. Olha isso daqui, eles não iam colocar a Tarja, a queda do morcego? Então, pra que colocar a segunda temporada? Não, colocasse a saga do Batman, a queda do morcego. Mas, pelo amor de Deus. Ficou 3 títulos. A saga do Batman, segunda temporada, a queda do morcego. Parabéns. Parabéns. A vingança de Bane. E o retorno do Superboy Havaiano, né? Que eu tinha dito, inclusive, que esse Superboy dos Titãs... Parece que eles dizem que é a mesma pessoa, mas não é reconhecível pra mim. Não tem nada a ver um com o outro. Tá? Eu não peguei a fusão entre os dois personagens. É um personagem que vendeu muito bem nos anos 90. Acho que a revista dele chegou próximo do número 100, ou algo assim. Tentaram resgatar da forma como era. No desenho animado em Unjustice, o Superman não tinha amor por ele, né? Porque é estranho você ter um clone de você mesmo. É como você ter um filho que você não quis e você não pediu. E aqui eles tentaram, né? Trazer essa relação pai-filho. Aqui o clone e o Superman. Só o Superman que tá mais jovem do que deveria, né? Mas eu digo a mesma coisa. Tá muito bem desenhado. Tá igual os Titãs. Resgataram exatamente o uniforme clássico. Olha, inclusive, esse robozinho. Nossa, eu só tô vendo spoiler porque eu não vi ainda. Esse robozinho da Fortaleza, da Solidão, do Superman, dos anos 90. Tá? Então assim, eles resgataram. Eles foram atrás. Vamos ver. Se vai dar certo. Tá bem? Acho que... É um negócio que deu certo na cronologia do Superman. Quando eles não sabiam mais o que fazer, eles resgataram a Supergirl, resgataram o Superboy e também o Superciborg, né? Enfim. E o Asso. O Asso nunca foi muito fã dele. Eu acho um personagem não muito legal. Ele tinha que ter um diferencial que não tem, a meu ver, né? Tanto que estão trazendo aí a filha dele, a Natasha. Mas tá aí. Vamos ver se agora a DC consegue restaurar um pouco das glórias do passado com essa aurora. Até o próximo vídeo, galera! Tchau, 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 tchau.